Vocês viram isso? Duas vezes nessa sessão do Salmo aqui, o salmista fala do ódio de Deus contra a maldade. O Senhor odeia aqueles que estão envolvidos na iniquidade. Então, o Senhor abomina o homem sanguinário e o homem fraudulento. Não é que Deus esteja moderadamente perturbado com a pessoa sanguinária ou a pessoa fraudulenta, que é um trapaceiro, mentiroso, enganador. É que Deus os abomina. Isso é intenso. E acho que nós devemos levar isso a sério. Agora, sempre dizemos o tal clichê. Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Isso não faz sentido. Deus não manda o pecado para o inferno. Ele manda o pecador para o inferno. Porque Ele abomina o pecador impenitente, que se torna o objeto da sua ira. E a razão pela qual nós lutamos com essas diferenças é que, por um lado, a Bíblia fala sobre a incrível dimensão do amor de Deus, que, embora ainda sejamos pecadores, Ele nos ama. Mas, por outro lado, fala que Ele nos aborrece e que nós somos repugnantes à sua vista, e Ele não suporta nem olhar para nós por causa da nossa iniquidade. O que isso diz, acima de tudo, senhoras e senhores, é que há uma fronteira para o amor de Deus. E nós não podemos entender o amor ou a atitude de Deus para com a sua criação caída, como sendo exclusivamente de amor. Porque a Bíblia tempera a sua exaltação da transcendente majestade do amor de Deus com essas advertências do limite do seu amor, além do qual existe a ira divina e ali está a aversão divina. Eu sei que o que estou dizendo aqui vai contra a mensagem que está sendo pregada a cada dia na nossa cultura e na nossa terra. Há um conceito que eu escuto o tempo todo de pregadores que eu nunca encontro nas Escrituras. E é este conceito, o amor incondicional de Deus. Eu vou explorar isso com mais detalhes na nossa próxima lição. Mas por agora eu quero simplesmente dizer isso. Primeiro, eu quero fazer uma pergunta. De onde veio essa ideia de que o amor de Deus é incondicional? E o que esse conceito comunica? Suponha que eu esteja pregando para não-crentes e dizendo a essas pessoas, Deus, Deus ama vocês incondicionalmente. Você sabe que eles nos dizem no seminário que quando você prega, você não prega um sermão. Você prega três sermões. Há o sermão que as pessoas ouvem. Há o sermão que você pensou que pregou. Então, ali está o sermão que foi realmente pregado. E eles não são iguais. Então, nós temos que entender isso. E eu me pergunto, o que aquela pessoa impenitente e não convertida ouve quando escuta um sermão e eles ouvem este anúncio? Deus te ama incondicionalmente. Deixa eu contar o que Ele ouve. Ele ouve isso. Bem, Deus me ama assim como eu sou. Eu não tenho que me arrepender dos meus pecados. Eu não preciso de um salvador. Não tenho que me preocupar em ir para o inferno. Porque um Deus que ama todos incondicionalmente nunca vai mandar ninguém para o inferno. Então, para que eu possa continuar vivendo uma vida infernal do jeito que eu estou e nunca mais me preocupar em ofender Deus, porque Ele não pode ser ofendido. Tão incondicional é o seu amor. Eu não consigo pensar em uma mensagem mais perigosa para ser comunicada às pessoas do que ficar aí e anunciar o amor incondicional de Deus. Agora, o motivo para isso, obviamente, é que o pregador que experimentou a graça de Deus, que experimentou o amor redentor de Deus, está tão oprimido pelo amor redentor de Deus que ele quer expressar nos termos mais fortes. Ele diz, o amor de Deus é tão maravilhoso, é tão poderoso, é tão transcendente. Nós poderemos até dizer que é incondicional. Não faça isso. Porque você deu a mensagem errada. Deus colocou uma condição absoluta sobre a salvação de qualquer pessoa. Essa pessoa precisa abraçar a Cristo pela fé e confiar nele, e somente nele. Ou essa pessoa conhecerá apenas a ira divina para todo o sempre. Agora, existe um amor que vem de Deus, que atinge todas as pessoas, que é diferente do seu amor salvador. E é esse amor que exploraremos na nossa próxima lição. E é o amor que vem de Deus.